Olá, tudo bem? O Documentação Continua Agora, a série especial sobre o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Hoje eu volto a conversar com o Rafael Morbeck. Rafael, tudo bom? Tudo bom, Leandro. Beleza. No outro programa a gente falou sobre o filme Angels e Espíritos. Hoje a gente vai falar da preparação. Como é que ficou esse filme? Do que ele se trata? Fala um pouquinho pra gente. Bom, o José de Campos, que é o preparador que trabalhou com esses atores, me convidou para gravar o processo deles e fazer um documentário com isso. Me deixou bem livre nesse sentido, né? O meu desafio no filme foi ficar com a câmera meio que invisível durante o processo, porque eles estavam se preparando para estar diante da câmera, né? E eu já estava gravando. E, Rafael, como é que foi a ideia, como é que surgiu a ideia de fazer um filme sobre a preparação de atores para outro filme? Como é que foi isso? Na verdade, foi interessante porque essa ideia quem teve foi o José de Campos, que foi o próprio preparador de ator, que ele estava preparando ali para gravar o filme Henrietta. Ele estava preparando os atores para poder entregar para o diretor os atores preparados para o filme Henrietta. E aí surgiu essa ideia de a gente fazer a gravação desses ensaios e entrevistando também o José e os personagens durante o processo. Legal. E falar pra gente, assim, o que mais chamou a atenção durante a produção do filme? Alguma cena, alguma coisa que te chamou mais atenção, assim, que você fala assim, pô, essa valeu a pena de ter feito? Foi muito interessante, assim, tem uma cena muito legal, que é a parte que o José vai dar um exemplo também de Bratriste como é, que ele fala sobre o tempo do cinema, né? E, assim, na edição eu quis colocar, deixar esse tempo que ele ficou em silêncio, propositalmente, assim, que eu acho que levou, né? Levou para a tela o que ele estava querendo dizer, né? Então foi muito legal. Interessante. Então vamos ver agora o filme A Preparação, dirigido pelo Rafael Morbeck, agora aqui no Documentação. O Zé pediu para eu ler o roteiro e analisar, né? É uma situação minha que... delicada, porque eu não te conheço. Não, sim, mas... E sento aqui na frente da câmera. Tem um componente que você pinga o outro em cima e explode, explode e gera energia, né? E esses elementos são assim também nas histórias. Mas quem está assistindo precisa entender por que que é dramático para ele não conseguir escrever. Eu estava até conversando com o Ligó, a sensação que eu tenho é que é o seguinte, que aquela cena foi uma coisa muito idiosincrática. Por exemplo, se alguém me tocar aqui, só eu sei que quando me tocam aqui eu fico puto, saca? Aí eu fiquei puto, porque me tocaram aqui, não sei o quê. É plateio aí, não entendi. Foi difícil para mim participar dessa reunião agora, porque eu não conhecia o Chacal. E é complicado você chegar criticando um trabalho, o trabalho do autor, do artista, do criador. Eu não sou roteirista, entre nós, não tenho muita experiência com isso, mas eu tenho uma ideia e estou louco para executá-la de uma forma que saia um bom resultado, um bom filme. Qual é a minha próxima fala? Ah, ele falou isso, então minha próxima fala é essa. Falou isso, então minha próxima fala é essa. Foi uma coisa mecânica. Por que você pode descansar? Ele tem que sentir, a fala dele tem que vir a partir de uma reação. Tem a toa que o trabalho fica pronto aqui, antes de ficar no corpo, entendeu? Isso varia muito de ator para ator, atriz para atriz, não sei o quê, mas é sempre importante que você está com o instrumento. O que a gente vai fazer em princípio é como se isso aqui fosse uma partitura, uma partitura musical, fazendo analogia. E a gente vai transformar isso aqui em música. Finaliza o exercício com um final. Um final, óbvio. Fala o fim da história ou tá no começo? Os exercícios estão ficando cada vez melhores. Hoje eu já tive uma interação mais interessante com a Marcela, que faz Henrique. Cada um usando sua arma, eu a máquina de escrever ela arma mesmo. Quanto tempo você precisa? Não sei. Pode ser uma semana, pode ser uma hora. E eu acho que cada vez mais a gente está se aprofundando no personagem para, quando chega na hora, realmente não ter muito pormenor. Mas eu acho que está bem bacana, está funcionando legal. Isso aqui é o maior instrumento de trabalho que vocês vão ter nesse momento, sabe? Trouxe esse lápis aí para vocês irem anotando, o que vocês acham interessante, não sei o quê, o que a gente vai discutir aqui agora. Sempre com o roteiro na mão. Sempre você pega pelo menos meia hora, uma hora todo dia para ler o roteiro, estudar o roteiro. Primeira coisa que eu falo para os atores é, não larguem do roteiro em potes alguma. Pronto. 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 Vai falar alguma coisa assim, está tudo mais colorido assim, sabe? Não, sempre parece. Não, beleza. É, os dois, para os dois, mais colorido. Vamos saborear as palavras O exercício é esse É escutar o que o outro está falando Não importa o tempo que leve para você E só vai quando está preparado Quando você sentir esse porra E a gente vai transformar isso aqui em música O rock and roll Música Irudita, isso vai depender muito do que a gente Achar Que o diretor achar como tem que ser Qual o O tom que a gente vai dar Qual o ritmo Vai acabar em tango Tango Sensacional O tango tem uma coisa assim Que ele dá um ar de cult Uma coisa interessante Não, respira Entra, solta Grande, não estou ouvindo Tem rinitinho Respira, solta Os dois Agora Branco Senta e escreve Branco Nem você sabe o que acontece, né Não E daí, qual o problema? Você é escritor e nem sabe o que está escrevendo Parabéns, sou um burro Parabéns Descobriu, e agora? O que você vai fazer? Você vai morrer Mata Raiva, Renita Termina de escrever a história Raiva, não arrega para ele não Ele chegou assim E aí, rei, beleza? Ele desconstruiu o personagem dele Saca? Eu não vou deixar isso acontecer Ele, como o Chacal falou Ele está sendo um sparring para você agora Descrever a porra da história Vai escrever sim Não Vai escrever sim Vai escrever sim Vai escrever, gramba Senta e escreve agora Senta e escreve Não rola E eu já vi Pelo que você falou Em muitos momentos Acho que ela já começou a existir Mas cinematograficamente Pelo que eu estou vendo aqui Ainda está fraca Está fraca Fraca que eu digo No sentido de Ela é mais forte Esse exercício da raiva aqui Que a gente está fazendo Eu não sei Não me lembro Acho que em um momento algum No texto Ela tem esses rompantes de raiva Esse exercício de raiva É para buscar uma segurança 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 da hieta Entendeu Uma firmeza Aquela coisa da raiva contínua Senta e escreve Eu estou armado Volta Mais firme Pisa Sente pisar no chão Base Base Sempre base Volta Isso é legal Esse andar é muito legal Opa Volta A arma Só uma coisa Eu aprendi com o John Wayne Como é que ele acertava tudo Porque a arma É a extensão do meu dedo Onde eu aponto Apontei para ali Essa arma É a extensão do seu dedo Tá Tem o controle absoluto Dela Da dimensão dela Do peso dela De lá Volta de lá Esse andar que você fez É legal Isso é legal Isso é legal Volta Eu quero que de lá Você já venha mirando ele Tá Mirando com os olhos Tá Antes que ereta Volte a encarada Daniel está novamente Concentrada em sua missão Erreta Cruz as pernas Bem lento Tá E você vai escutar assim Eu não consigo trabalhar com essa pressão Se olha Tudo bem Tá Então tenha Pensa De falar Isso Vamos buscar esse tire mais lento Tá Tire mais de cinema Eu não sei nada Até que as histórias sujam no papel Ok Senta aí Termina a história Então É legal ver Que a gente encontrou Outros Eus Dentro da gente E aí A gente conseguiu achar A voz da Henrietta Foi fantástico Foi Passando de muito proveito Cada dia Eu tô Aprendendo mais Cada dia Eu tô mais segura Da personagem em mim Eu tenho momentos De frieza Tão extrema Que eu posso matar Uma pessoa Sem sentir remorso nenhum Por que com ele Só por causa do livro Sabe Essas coisas Tem que protestar Só porque ela viu a história Vê dele ali no livro É É Nunca é É Nunca Aí o que que acontece Ele é assim Por causa disso E só disso Não É mais É muito mais Sabe O ser humano é muito mais Vamos respirar Vamos respirar assim E levar o ombro Só aqui no Diafragma Chacal Você não pode andar Que nem o Chacal Não anda que nem o Eliel Marcela Ninguém Viu Comece a andar no espaço Respira 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 Sensual, isso, no ombro, isso, tem prazer com isso, você tem prazer, isso, no outro, um pequeno sorriso, sem mostrar bastante, isso, isso, aquele polêmico exercício de Stan Zabsk, de memória emotiva, que é uma coisa muito mal interpretada, alguns acreditam que a memória emotiva que Stan Zabsk defendia era você resgatar um sentimento, por exemplo, seu pai morreu, morreu mesmo, de verdade, aí você tem uma cena que você tem que chorar, aí você resgata a morte do seu pai, você chora, não sei o que, pode ser feito? Pode, nada impede, o que eu defendo é que cada ator tem seu processo, mas na verdade o que Stan Zabsk queria dizer com esse lance da memória emotiva é que você resgatar a sensação que você teve, não resgatar a situação, entendeu? Qual foi a sensação que você teve com a morte do seu pai? E é diferente, quando você faz esse exercício, você descobre que são coisas completamente diferentes, quando você resgata a sensação, você tem controle, quando você resgata a situação, muitas vezes você perde o controle. Terminando o exercício, respira os dois, saindo aos poucos, volta o Chacal, volta a Marcella. Eu gosto muito de colocar uma, lembra no exercício da rodoviária? Faz o exercício com a música na cabeça, a gente não tinha a música ali, mas a música me ajuda muito, o cinema é muito musical. É, parece que está gravando. É audiovisual. Excelente. É audiovisual. O exercício na máquina de escrever foi muito bom, não é? A máquina de escrever, com a arma na nuca, bom, bonito aqui, bom, bom, bom. Eu acho que ainda tem caminho para vocês dois, não é um caminho muito mais longo, que dá até a filmagem. O que acontece depois? Eu ainda não sei. Como não sabe? Não foi você que criou esses personagens? Pô, mas são como psicografias, eu não sei nada até aqui. Eu esperava surgir um papel. Ok. Senta aí e escreve então, termina a história. Você é surdo? Senta e escreve. Então? Eu não consigo escrever sem surpresa. Tudo bem. Vai você o tempo aí. Vou me acomodar por aqui. Ai, essas botas me matam. A gente assistiu aí a preparação, dirigida pelo Rafael Morbeck. Rafael, terminando agora o programa, eu queria que você falasse quais são os seus próximos projetos. Bom, eu estou agora como diretor de fotografia em quatro filmes. Três deles são projetos finais do IESB também, de colegas que estão formando agora. Virne Smith, Pedro Valente, Guilherme Sadek. E um longa-metragem, como diretor de fotografia também, do Eduardo Chauvet, que tem um programa no SBT. Então, o trabalho não vai faltar para você nos próximos meses. Com certeza. Já estamos gravando e tem trabalho pra caramba. Vamos torcer para os próximos filmes também estarem aqui no Documentação. Com certeza. Rafael, obrigado pela sua presença aqui. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.